Aqui no programa A galera participa A comissão Cuiabá redescobrindo o Cuxipó do Ouro rumo aos 300 anos Realizou aqui no Ganha Tempo uma bonita programação Feira de Artesanato e Gastronomia Procissão da Bandeira do Divino Espírito Santo do Cuxipó do Ouro Além de toda essa programação Quem visita o Ganha Tempo vai poder ver bem de perto uma bonita exposição Nós estamos aqui com o Valdemir Taques Que é da comissão Redescobrindo o Cuxipó do Ouro rumo aos 300 anos Para dar detalhes para a gente sobre esta programação Principalmente sobre esta exposição Olha, é uma exposição única É um marco fundamental para a história de Mato Grosso É o Cuxipó do Ouro visitando Cuiabá E depois vai ser vice-versa de Cuiabá em relação ao Cuxipó do Ouro É uma exposição temática É a história, né? Do Cuxipó do Ouro É a história de Cuiabá É a história de Mato Grosso É a história de Vila Bela que está aqui conosco Espetacular Representando o governo do estado Neste evento Rumo aos 300 anos de Cuiabá Está o secretário adjunto de Cidadania E Assuntos Comunitários Samir Cato Mata É, isso demonstra a preocupação que o governo tem Para a gente fortalecer a cultura matogrossense, né? Enquanto aqui nós atendemos em média por dia Quase de 3.500 pessoas a 5.000 pessoas no Ganha Tempo O cidadão tem a oportunidade de vivenciar a cultura Esse prédio aqui é um prédio histórico Já sediou o corpo de bombeiro Já sediou vários outros segmentos aqui dentro E hoje está sediando o Ganha Tempo Que está na nossa responsabilidade junto com a Rosani Ela teve a iniciativa de convidar o pessoal da Assembleia Para fazer a exposição E hoje aqui também nós estamos com o pessoal do Cuxipó do Ouro Para as pessoas terem essa oportunidade de conhecer um pouco da história, né? Vamos falar agora com Leila Viana Presidente do Clube de Mães do Cuxipó do Ouro Que está participando aqui no Ganha Tempo Então, para nós é um grande prazer estar aqui com o nosso artesanato A nossa gastronomia, né? E assim, a gente pede sempre essa oportunidade Para que a gente traga Cuxipó do Ouro Para ver que nós temos as nossas artesãs Nós temos as nossas gastronomias Olha aqui, conseguimos tirar da beira do rio As garrafas pet Para se tornar um bonito artesanato Olha nossas lembrancinhas Que temos aqui Nossas bonecas Então, as nossas artesãs aqui Da nossa comunidade Do nosso distrito Cuxipó do Ouro Uma maravilha Rosani Figueiredo Superintendente do Ganha Tempo Cumprindo com o seu papel, né? Recebe muita gente aqui E pode oferecer história com esta exposição Gastronomia E esta feira maravilhosa Dessa gente boa lá do Cuxipó do Ouro Sim, as setas como um todo É preocupada em levar a cidadania Para os usuários do Ganha Tempo Então, a gente aproveita Que as pessoas vêm aqui Procurar os serviços E se depara com uma exposição Com cultura Com a regiolisidade Com as tradições Da nossa Cuiabá e região Viva o Senhor de Vivo! Viva! Tiago é o imperador da festa Eu gostaria que você Fizesse o convite aí Para todos os cuiabanos Participarem dessa festa Tradicional lá do Cuxipó do Ouro Estamos aqui fazendo esse grande convite Dessa evento maravilhoso Que nós temos Um evento que existe há muitos anos Vai ser dia 20 de maio E dia 21 de maio Para ficar uma data bem gravada Coloca uma semana depois Dia das Mães Então, estamos fazendo aqui O convite à sociedade Cuiabana Para que compareça O Cuxipó do Ouro Dia 20 e 21 de maio Viva o Divino Espírito Santo E viva o Cuxipó do Ouro! Viva o seu agradecimento! Viva o Cuxipó do Ouro Viva o Cuxipó do Ouro